Fala meu povo, tudo bom com vocês? Mais uma maratoxinha no ar e desta vez Heartstopper, primeira temporada Essa série Cristalzinho Que chegou hoje na Netflix Boa Cris e que era Cris é, ó Cris é heartfã Gente, eu sou heartfã Ficou assistindo os dois primeiros episódios Com o livro do lado A volume 1 do lado Querendo me mostrar cada quadro Cada quadro da célula Querendo me mostrar um quadrinho do livro Todo mundo que apareceu Eu ficava, meu Deus, olha isso aqui que é incrível Aí aparecia, sei lá, eles sentadinhos na bateria Meu Deus, olha isso aqui que é incrível Esse vídeo aqui, a gente vai comentar os dois primeiros episódios Quem acompanha a Maratoxinha Sabe que eventualmente a gente faz um vídeo por episódio E quando a série é de episódios de meia hora A gente geralmente dá uma condensada Pra ter mais o que comentar Mas eu teria cinco horas Pra comentar só do primeiro episódio Então, e é uma parada que a gente sempre bate na tecla, né Existem arcos Sendo abertos e fechados Mais ou menos a cada dois episódios E aí fica interessante a gente conversar Sobre realmente esses arcos Que são fechados, né Sim, e cara Onde é a arco só, Cris e queira? Então, é uma adaptação muito fofinha Que tá rolando Acima de qualquer coisa Vou deixar recomendado Que você leia os quadrinhos Já foram lançados três aqui no Brasil Pela editora seguinte O quarto vem agora no mês que vem Olha Depois do lançamento dessa série maravilhosa A Alice, que é a autora Ela tá dando uma pausa agora nos lançamentos Porque ela teve um burnout Olha Mas ela disse que esse ano ainda vem mais conteúdos por aí Mas por causa do trabalho com Hattestock? Muito trabalho Muita coisa Porque ela faz muita coisa ao mesmo tempo E aí vincula também a série Que ela deve ter acompanhado Claro, deve ter dado uma exaustão na bichinha, né Precisa de férias Isso aí Mas já tem os três volumes aqui no Brasil Eu vou deixar os links aqui na descrição E nas descrições de todos os vídeos Boa Então essa maratoxinha Já que a série tem oito episódios Ela vai ter agora inicialmente quatro vídeos Hoje na data de estreia Provavelmente eles já estão aqui no canal Pra você assistir bonitinho na ordem E na semana que vem Depois que todo mundo tiver assistido Teremos uma live comentando essa temporada Fazendo quadrinho versus série Com convidados Que é uma parada que a gente já começou a fazer aqui E amamos Então, Vadi, vamos partir pra série Existem duas perspectivas diferentes De absorção de série Que a gente tá fazendo A Cris leu eu ou não Exatamente E eu fugi da história Eu não sei sobre o que se trata Não, você sabe pontos Mas você não conhece a narrativa da história É, assim Pra não falar que eu não sei nada, nada, nada Existiam momentos que a Cris ficava Maluca com o livro Que ela falava Cara, existe essa situação no livro O que você acha? Sim E a gente trocava uma ideia Mas, tipo Nunca abordava diretamente Com quem eram os personagens Não, eu não contei a narrativa Não, eu não sei nem quem são os personagens Exato Quando eu não sabia nem quem era Tipo, todo mundo Ele sabia quem era o Charlie e o Nick Mesmo assim De nome Porque eu olhando Você falou Qual o nome dele? Quem é ele? É, o Charlie eu não sabia quem era o nome Porque ele não é apresentado no início Assim, né? O Nick é apresentado no início Com a do professor É, na verdade É por conta das mensagens, né? Aí é que tem essa troca Verdade, verdade Uma coisa que eu posso dizer É que eu estou muito bem servida como fã Tá apaixonada? Muito Assim, me emocionei em diversos momentos Quando eu tô de prova, cara É coisa simples, sabe? Mãozinha de tinta azul Eu quero me arrasar tinta azul Não Não Cris, você ficou os dois episódios suspirando Suspirando É uma série de Cara, a gente tá gravando essa maratoxinha Hoje é dia 12 de abril A gente tá gravando hoje E amanhã, dia 13 de abril Vai sair o trailer final de Heartstopper E tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês Eu descobri agora, assistindo os dois primeiros episódios Que a Olivia Colman faz a mãe do Nick Ah, não sabia pelo trailer? Então, eu acho que vai sair Por isso que eu tô falando da data Porque eu acho que ela vai ser revelada no trailer de amanhã De amanhã, dia 13 E eu descobri na cara e na coragem assistindo a série Nossa, então foi maravilhoso Tomara que não apareça Sim, eu espero que não apareça Porque eu acho que é legal ter essa surpresa Para os fãs de The Crown, é bem legal A Olivia Colman, ela apareceu primeiro meio no blur, né? Na primeira cena que ela tá dirigindo Parecia que é uma surpresa que tá sendo revelada aqui, ó E que é igual ao quadrinho, inclusive, essa cena E aí eu falei, calma, é Olivia Colman? Não, eu falei, é a rainha É a rainha Eu falei, é a rainha? E aí, quando apareceu, eu fiquei O que que tá acontecendo? A Ingrid, do canal Indignada Ela tá assistindo também agora, enquanto a gente tá vendo Ela mandou mensagem falando Não, não tiraram dinheiro pra pagar essa mulher pra fazer hardstopper Eu também tô querendo saber O orçamento de hardstopper é maravilhoso Ou Olivia Colman tem um preço justo e adequado Ou Olivia Colman sabe os efeitos de hardstopper que causam na Inglaterra Que fala assim, cara, é um projeto legal pra fazer parte É isso Porque conversa com uma galera jovem é um sucesso gigante, mundial Vamos falar sobre os núcleos? Aham A gente tem a escola do Charlie e do Nick Que é a escola para meninos E a gente tem a escola para meninas Você acha saudável? Não, eu acho uma bosta isso, né? Mas enfim, tem muito lugar que é assim E tem muita escola que é assim aqui no Brasil também Não, mas assim, são escolas próximas, né? Então assim, não é? Eles se vêm É, e eles não excluem da convivência Não, e aí Eles se encontram e vão embora juntos Uma curiosidade, assim Pra galera que leu sabe Mas eles têm projetos juntos Geralmente quando você tem escolas de meninos e de meninas assim, separadinhas Você tem tipo, baile juntos, viagens juntos Exatamente pra misturar Pra fazer essa conexão entre as pessoas E aí eu não entendo que ele não pode estudar junto, entendeu? Mas enfim E temos uma das melhores personagens que é a Ellie Que é a amiga do Tal e do Charlie Que foi pra outra escola Porque ela é uma menina trans E ela tá incrível Cara, mas é muito subjetivo, assim Não é comentado sobre isso Não, eles só falam que ela estudava no colégio dos meninos E que agora ela tá no colégio dos meninos Porque ela é melhor pra ela É, mas não é um tabu Não é algo assim, tipo, nossa Ela é trans Não, não é uma questão Ela se identificou Ela mudou de gênero E foi pra escola da vida A gente nem sabe como foi o processo inicial, né? Porque isso não tem nem no quadrinho Como foi antes, assim É por isso que eu achei legal Porque é bem subjetivo Tipo, ela estudava aqui que é só de meninos E mudou pra escola só de meninos E pros amigos sempre foi aquilo ali, sabe? Era a Ellie e a convivência deles com ela E era aquilo Era a quarta pessoa do grupo Que agora é um trio É De acordo com o tal Mas você me deu esse spoiler Spoiler, não é spoiler, né? Mas me deu essa dica Porque eu não tinha percebido Isso Porque quando o tal chega com o suco Falou, ah, tô comprando de novo o suco pra Ellie Pra mim era uma escola besta É Não tinha essa parada Até porque na porta da escola Fica uma menina lá É, porque as meninas saem Então, porque é perto Aí as meninas saem E tem, tipo, a namorada do Ben Tá ali, entendeu? Fica na porta É, eles vão se encontrar Gente, o adolescente dá o jeito É De encontrar Não dá pegação O adolescente dá o jeito assim Eu achei fofo Tirando toda a parte que é idêntica Perfeita, sem defeitos, nunca errou As cenas todas Os diálogos Os momentos importantes Tá tudo ali, sabe? E isso a gente vai enaltecer No quadrinho versus série Não quero gastar tanto tempo Falando disso aqui Porque eu acho que vai ser até o fim Aquela papo de Meu Deus, é muito perfeito, nunca errou Vamos falar da história Sim Ana Mendes Você que está vendo pela primeira vez A história de Hardstop Diga as suas primeiras impressões Desse contexto maravilhoso Cara, eu estou apaixonado pela série De verdade Porque ela é encantadora É uma série pura, assim É uma série de muitos sentimentos Muito fortes É inevitável que a gente se lembre Da nossa adolescência E essas paixões de adolescente Que são muito extremas, né? Eles são muito emocionados É rebarrador, realmente É Sim E é assim E é legal porque a gente está vendo O Nick Nick Ele se descobrindo, né? Ele descobrindo a sexualidade dele Descobrindo os gostos dele E como isso contrasta com a realidade Sim Como isso deixa ele meio cabreiro Porque ele não sabia Então Porque a gente é criado Para se colocar em caixinhas É E aí a gente não se permite No momento que ele fica Porque ele é fofo com o Charlie o tempo todo Exato E aí eles se divertem E na frente de todo mundo Exato Não tem esse negócio tipo Que nem o outro lá O Tóxico fazia Exatamente O Ben Não é lá Tipo não Ele é bonzinho E é legal o tempo inteiro Sim Desde o primeiro dia Ele sempre foi E super atenciosos E eles se admiram muito Eles são muito fãs um do outro O Charlie sabe que o Nick É muito bom no rugby O Nick sabe que o Charlie É bom em tudo Menos no rugby Mas agora ele é bom no rugby também Ah, ele não é bom Nos HQs? Não, ele não se acha bom, né? No início Ele fala que não é bom o esporte Aí o Nick insiste Fala É sim É só treinar E aí ele treina e fica bom Ah, tá Tipo a gente já está vendo na série Ele está bom Ele é realmente bom em muitas coisas E é bonitinho ver a construção disso Como eles vão desconstruindo os padrões sociais Que eles são encaixados Do tipo o Charlie Ele se considera muito delicado Muito frágil E ele não é Ele é muito forte Ele tem um emocional forte também O físico Ele, caraca, corre pra caraca Sabe? É Ele é muito bom E a professora fica lá Ele está deixando vocês pra tarde Nossa, maravilhoso Maravilhoso Falando dos professores Cara, aquele professor de artes Então, ele é uma adição do terceiro volume Ele aparece no terceiro volume Numa situação lá E aí trouxeram ele como conselheiro do Charlie Como mestre Porque ele é gay É isso aí Então, ele é gay, né? Nos padrinhos Ele é gay lá na história, na parte dele E eu achei muito legal Que anteciparam ali Porque o Charlie, ele é muito perdido De não ter com quem conversar na escola Ele se sente muito deslocado E eu achei legal isso É, é bem legal Trazer ali esse professor Eu achei ele um personagem incrível Porque assim, ele não tá ali pra solucionar problemas Mas Ele é divertido É tão difícil Talvez fosse tão difícil A juventude dele Sem ninguém pra conversar Que é justo Exatamente Ele tá ali Tipo, nossa Não tem Caraca, é muito legal É muito fofinho E aí, indo pra parte da casa A irmã Nossa Do Charlie Gente É muito A Tori tá exatamente igual nos padrinhos É, eu vi Ela aparecendo com um chazinho assim Tipo, dando susto E todo mundo tentou Quer dizer, até agora foi no Charlie só Mas é um susto Ai, ela vem de todo mundo É, tipo, as pessoas quando tipo Caramba, parece o tempo todo Vocês vão ver Eu já tô começando a tomar spoiler Não é spoiler Teve uma hora Quando a gente tava assistindo Que eu falei Cris, eu não quero ver o quadrinho Eu quero ver a série Não, porque eu tava assim Não vou mais ver Eu tava assim, né A série tá ali E eu tava assim, ó Aqui Meu Deus, eu tô muito igual Meu Deus, eu tô muito igual Meu Deus, eu tô muito igual Tipo, gente, sério Pra quem nunca viu Isso aí é a segunda edição Vai dar spoiler Ah, é A primeira a gente tá no próximo vídeo É porque tá lá na sala Que eu tava vendo, entendeu? A mãe do Nick Perfeita Puxando assunto sobre o Charlie Querendo entender essa amizade Isso é que eu achei interessante E falando Poxa, ele te deixa tão à vontade A Nelly Não podemos deixar de falar Da cachorrinha A Nelly Maravilhosa Brincando na neve O casaquinho Ai, tá tudo perfeito Então, sabe o que eu achei interessante? É que a gente sempre bateu na tecla De quando muda de mídia Não dá pra contar a mesma história Deu E agora tá dando Até agora tá dando Gente, eles botaram até os passarinhos de origami em volta Aquele negocinho desenhadinho Que passarinho de origami? É que tem esses desenhos aqui Que no segundo são as estrelinhas Ah, tá, tipo as folhinhas que vão É, parecem uns passarinhos de origami na minha cabeça Mas é umas folhinhas Que tá no autônomo Mas é muito bonitinho Tá tudo igual Gente, a paleta de cores O tom É, cara E assim, a série é jovem Eles têm A conta do Instagram do Charlie É real Sim Tá lá Eu vou pedir pra seguir ele Mas não sei se ele vai aceitar É, cara Muito fofo É tudo muito real, assim E é muito Moderna a linguagem, sabe Sim Sem ser forçado Cara Então Você lembra que uma vez no spoiler alert A Bia e o Chris disseram Que você parecia um personagem de Heartstopper Hum Qual é? Não, imagina O Nick? O Nick Porque no quadrinho Ele é assim Ah No quadrinho Pra quem não conhece Ele é assim Parecido com um panda A gente veio correndo pra fazer esse vídeo Porque temos que assistir A gente fica assistindo mais Gente, é muito bom Assista Heartstopper E se você é funk nem eu Já leu os três volumes Que saíram aqui no Brasil Ou até o quarto em inglês Que eu sei Mas a galera já leu Por pura ansiedade E nervosismo Gente, comenta que tá igualzinho Tá igualzinho Eu tô muito pura suco do surto Daqui a pouco a gente volta Pra gravar o segundo vídeo E se você é que nem eu Que não leu os livros Mas quer ler Comenta aí O link do livro Tá aqui na descrição do vídeo E comenta aí Você, pessoa Que não leu Os quadrinhos O que você tá achando Desse início da história Assim Que Estou completamente apaixonada Sim Daqui a pouco a gente volta Pra gravar Mas pra você Já tem aí o vídeo Do segundo Do terceiro E do quarto episódio No ar Boa Beijo Daqui a pouco a gente volta Tchau Show